310 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 410 410 410 410 510 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 610 610 610 510 610 610 610 710 710 610 610 710 710 710 710 810 710 710 710 810 910 710 710 710 810 810 910 810 810 10 11 14 14 15 15 16 17 18 19 19 19 19 20 20 21 22 22 23 23 23 24 26 26 20 22 26 23 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 28 28 30 A gente, tá? A Eva Costa, a Marli Pinhal, o Vitorino, tá curtindo, deixa eu ver, nossa, tem muita gente aqui hoje, cara, tem muita, a Franciane, a Mayara Ribeiro, a Daniela, o Michael Martins, o Ricardo, Rose Salvador, a Ângela, Leandro Gomes, o Michael, Cristiano, galera aí ao vivo conosco, tá certo? O pessoal falou muito que essa foto é fake, mas alguém ficou pelado nessa situação, né? A Luciana tá lá no Parque do Carmo, a Camila Oliveira também tá curtindo, a Aline Rosa, que é palmeirense e o Vars vai ajudar o Palmeiras a ser campeão da Copa do Brasil. Um abraço pro Marcelo Júnior Trindade também curtindo a programação. Ô Celso, mostra pra mim agora esse vídeo desse roubo lá em São Paulo na frente de uma escola, isso aí, ó, é algo revoltante, ó, põe tela cheia pra nós. Olha lá, o rapaz chegou de bicicleta, chegou de bike, olha lá o que que ele faz com a mãe e com a criança. A criança tá assustada, tá ali querendo ficar perto da mãe e o cara puxa a mãe, não quer deixar a bolsa ir embora. Olha lá, ó, chegou o cara tentando puxar a bolsa da mãe, aí a criança lá no meio dos dois. Coitada da criança, né? Olha lá, e o cara foi puxar a criancinha, puxou a mãe, é só Jesus mesmo que esse povo. Olha lá, a criança lá assustada, os caras tão roubando de bicicleta, de bicicleta. É que eu não achei, ontem passou no jornal, pode deixar as imagens aí ô Celso, ontem passou no jornal da Globo, os caras no Ceará, não sei se é Ceará ou é Bahia, eu vou, amanhã eu prometo que eu vou trazer esse vídeo. Os caras estão roubando de charrete. É sério, de charrete. Ontem, na hora que eu vi o vídeo, eu fiquei indignado. Os caras roubaram a mulher, colocaram as compras da mulher na charrete e os cavalinhos vão lá no cavalo, o cavalo vai trotando. Olha aí, de novo, esse roubo, isso mostra que o roubo no estado de São Paulo tem aumentado muito, gente. Muito, muito, muito mesmo. O cara chegou de bicicleta, a mulher estava na porta da escola, né, com o seu filho, puxa pra lá, puxa pra cá, leva a bolsa, não leva a bolsa, e aí acabaram roubando e o ladrão deixou o chinelo pelo menos, olha lá. E a criancinha, tadinha, a criancinha tentou ajudar a mãe, olha, assustada a criança que estava. E a mulher já viu que era um roubo porque o cara chegou muito encostado nela, né. Agora, imagine se a moda pega. Agora, eu fico perguntando, como é que a polícia não consegue prender uns caras desses, né? O cara de bicicleta, os caras conseguem fugir. É igual de charrete, os caras estão procurando porque falaram que é uma gangue que está roubando de charrete. Como é que você não consegue prender os caras de charrete? Como é que você não consegue? É algo incrível, gente. É algo pra... O Brasil tem que ser estudado novamente, porque não é possível que isso está acontecendo no nosso país. Os caras roubam, os caras fazem do jeito que quer, e a população que acaba pagando o pato. São 12h17, 12h17, já já a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Antes, o Celso, você tem aquele vídeo do trânsito neste momento do Lago Tabuão? O pessoal estava... Deu a amostra do jeito que está. Estou indo almoçar para te ouvir, mas estou chegando atrasado até para almoço. Põe tela cheia aí. Aí é a região da Praça 9 de Julho. Olha do jeito que está, né? A movimentação está tudo parada, gente. Tudo parado, tudo parado ali na Praça 9 de Julho. Ontem, o secretário de mobilidade falou na Câmara Municipal. Daqui a pouco a gente vai ouvir o trecho dele explicando tudo o que tem acontecido em Bragança agora. Claro que é devido às obras que isso está acontecendo. Mas olha o trânsito que está. E não é... Agora, sei lá... Foi cerca de meia hora que o rapaz mandou o vídeo para nós. E dá para você entender que realmente a situação do trânsito está muito feia, por sinal. Está muito complicada, está difícil. Principalmente para o pessoal que vai almoçar, o cara tem que sair uma hora antes, né? Para a hora do almoço. Se o cara tem duas horas de almoço, o cara vai ter uma só. Porque do jeito que está o trânsito, não vai... É uma reclamação que o pessoal tem tido muito, né? Diante dos fatos que têm acontecido em Bragança Paulista. São 12h19. Deixa eu mandar um abraço mais para a galera que está curtindo aqui o programa. O Hélio Santos Pires. Isso mesmo. Lions Proteção Veicular. É, viu como que eu sou bom de memória? Né? E logo, logo vai estar anunciando aqui conosco, viu? Pode... O Hélio, pode anunciar aqui que aqui o negócio é quente. Pode vir com nós. A Ana Paula está curtindo a Rose, tá? Bom dia, Teddy. Você tem alguma notícia sobre as inscrições das casas populares? O que eu fiquei sabendo é que no final de semana, o pessoal da Socoab, que fala, né? Teve uma reunião no bairro da Fraternidade. Essas pessoas iam se associar e os associados futuramente vão concorrer a casas. Porque eles fazem um trabalho para conseguir recursos ou, através do governo, casas para sortear entre os associados. E, inclusive, teve mais de 2 mil inscrições. Teve muitas inscrições a respeito disso. É a única coisa que eu sei que teve. Mas aqui em Bragança, difícil, viu? A não ser... Se não for por esse meio, vai ser difícil o outro. A Lilian Fortini e a Zilda. Um abraço para o Rodrigo Elan. Fala, Teddy. Bom dia, irmão. Tamo junto. Ô, Rodrigo Elan. Um abraço para você. O Thiago Amaral está curtindo. A Mônica Toledo também. Gabriel Isaac. Um abraço, Gabriel. Deus abençoe você. William Góes. Eu não entendi o que ele falou aqui. Ele falou alguma coisa de caveira. A Daniela Borges, ótima quarta-feira. Vai, Corinthians. Ivan está falando que a coisa está feia. Tem muita gente ouvindo o nosso programa. A Tânia Pinheiro está curtindo. A Andréia Matias. O Marcelo Moraes. Isangela Cândido. Aí o Michael Matias. Aí aparece uma mãe armada. Mata o ladrão. E a mãe que é ruim. É por aí mesmo. É sempre assim, viu? É sempre assim que acontece. Por incrível que pareça. Ô, Michael, você tem razão. José Carlos. O Carlos Silva está curtindo. Galera bacana que está ao vivo através das nossas redes sociais. Então, ó. Eu vou fazer o seguinte. A gente vai para o nosso primeiro intervalo. Na volta, vamos falar, né? Inclusive, o Delvaí Domingos, aqui em Bragas Paulista, virou moda. Fui roubado ainda perto de casa. O cara estava de bicicleta também. Olha aí. Uma informação. Só me fala onde a região que você mora ou o Delvaí Domingos. Só para a gente também localizar aqui as nossas informações. E lembrando que amanhã, você que está ligado e gosta de esportes, na página do jornal Mais Bragança, a partir das... O jogo vai ser às sete horas? Sete e meia. A gente vai estar ao vivo na página transmitindo a Copa Concebe. Se você não estiver assistindo, vá até o ginásio, compareça. Vai ser muito bacana. A equipe do Jornal Mais Bragança, a gente vai estar lá narrando ao vivo esse jogo. Agradecer o pessoal que fez o convite para a gente estar lá. São 12h22 e mandar um abraço para o pessoal de Pinhalzinho. Estivemos lá ontem também. Foi muito bacana ver a mulherada joga, viu? Tem umas mulher que tem um chute mais forte que eu, rapaz. Meu Deus do céu. São 12, que não é algo tão impossível. São 12h22, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Pai, é tão bom quando você volta para casa, a gente senta no sofá, assiste filme e se acaba de tanto comer pipoca. Essa é a história da Munique. Você pode fazer parte de muitas histórias com seu pai. E a Casas Bahia tem presente para todas elas. Escuta só que presentão. Smart TV 40 Samsung com acesso à internet. Você compre já por apenas R$ 99,90 mensais. Está fácil. Apenas R$ 99,90 por mês numa Smart TV 40 Samsung. Em até 14 sem juros no cartão Casas Bahia. Dia dos Pais Casas Bahia. Você faz parte do presente. Na Superótica você encontra óculos a partir de R$ 99,00. E na compra da armação mais lente, você também ganha 15% de desconto. Superótica, rua Coronel Teófilo Leme, R$ 1.404 no centro de Bragança Baunista, na rua do Mercado Municipal. Telefone 4032 0708. 4032 0708. Superótica. A AgroLub está há mais de 20 anos no mercado atendendo Bragança Baunista e região. Especializada em máquinas de terraplanagem, tratores agrícolas, filtros e lubrificantes, além de serviços de sonda. Venha conferir na rua Doutor Freitas, no bairro do Matadouro 617. Atendemos a domicílio 4035-3366 ou no 97333-1441. AgroLub. No Oishi Restaurante Japonês você encontra sushis variados, temaks, yakisoba, tempura de legumes e muito mais. Rodízio para mulheres de segunda a sexta, de R$ 55,90 por R$ 47,90. Avenida Alfeu Grimelo 743, no Lago do Taboão. Ligue 4032-5984. 4032-5984. Oishi Restaurante Japonês. Venha você também. Fred Jesus Imóveis. Você está cansado das exigências impostas pelos bancos para adquirir o seu imóvel? Agora você tem uma chance real de ter a sua casa ou apartamento através de nosso plano de consórcio. Você programará sua compra parcelando 100% do valor do imóvel. É você nos melhores condomínios da cidade. Condomínio Colinas da Mantiqueira e Residencial da Ilhas do Caribe. Primeira parcela, R$ 3.378 e o restante mensais em apenas R$ 1.378. Fred Jesus Imóveis. Especialista em consórcio imobiliário. Nos chame no telefone ou no WhatsApp. 11-947-598017. E realize o seu sonho. No Acarajé da Bahia você encontra Acarajé Tradicionais, Acarajé no Prato, na Barca, Hamburguer Jé, Pizza Jé. É o sabor da Bahia em Bragança Paulista. Venha conferir. Rua Teixeira, número 33, do Lago do Taboão. Telefone 11-968-59-1125 ou 968-59-1125. Atendimento das 17h às 22h. Acarajé da Bahia. Tradição e sabor em Bragança Paulista. Esta é a semana do grande outlet de canecas Havan. Os melhores produtos com preços jamais vistos. Confira o show de ofertas que a maior loja de departamentos do Brasil preparou pra você. Vou consumir de R$ 14,90 por apenas R$ 7,99. Caneca de porcelana várias cores, somente R$ 4,99 cada. Isso mesmo, só R$ 4,99 cada. Tá vendo? Preço baixo de verdade você só encontra na Havan. Ofertas válidas até segunda ou enquanto durarem os estoques. Havan, tudo num só lugar. Você precisa tirar a sua cadeira de motorista? De preferência, Agi Autoescola. A autoescola que toda cidade escolheu. A Agi Autoescola é moderna e tem toda a infraestrutura que você precisa. Agi Autoescola, tornando seu sonho em realidade. Rua João Franco 647, no Jardim São Cristóvão. Telefone 4033-5832. Agi Autoescola, um novo conceito em autoescola. Elocar Calçados com mais de 400 modelos diferenciados de calçados femininos. A Elocar Calçados vem pra surpreender no preço baixo e com a boa qualidade. Na Avenida João Franco 755, no Jardim São Cristóvão, aqui em Bragança Paulista. Falou em Calçados, falou em Elocar. É, estamos de volta agora na ação doze e vinte e oito. Lembrando você, curte a página da Tim Bragança e do Jornal Mais Bragança. E você vai concorrer ao Tablet. Tablet, top, hein? Top, top. Segue as informações também lá no jornal, na página do Jornal Mais Bragança. Deixa eu mandar um abraço pra Silvana Balboa, Wesley Johnny, a Marisa Fagundes, o Gomes de Pada, o Gerson. A Cristina Cabral tá falando da gravação dela. A gente já soltou duas vezes, mas eu posso tentar reprisar aqui pra você. Soltei, inclusive, num sábado também, novamente, viu, Cristiane Cabral. Mas a gente vai estar providenciando o sol que tá durante a semana aqui em Bragança. A Rose Costa tá falando bom dia. Como povo que pega transporte na chuva, eles não vão mais subir a rua Teixeira. A gente vai pra faculdade, ajuda a gente. É um assunto polêmico, viu, Rose Costa? Eu também, eu vou ser honesto, pra mim, honestidade mesmo, tava bom do jeito que tava. Sabe por quê? Tinha trânsito, mas não era daquele jeito. Aí, falaram que o shopping exigiu, tal, mas o que o shopping tem que exigir? Mas não tem nada. Se for assinado, tem que fazer. Que foi prometido, tem que fazer. E agora, pra mim, do jeito que tava antes, tava bem melhor, não tinha problema. O Miguel Coimbra, ele tá na Chácaras Fernão Dias. Um abraço pra você. A Luciana tá curtindo, bom dia. A Gisele Mello também tá curtindo. Quem mais? O Wagner Souza também curtindo. A Andreia, bom dia a todos. É, nessa polêmica de assunto, a gente já entrevistou o secretário Anizinho, ele veio aqui, e aí o que que acontece? Ele veio, Ney Lima Cedo, até a Câmara Municipal pra falar também, ouvir os vereadores, né? Porque os vereadores também queriam que ele desse uma satisfação. E ele foi até lá, ontem na Câmara Municipal. Você vai ouvir um trecho, né, dessas informações. Eu também concordo com o que você falou, Gisele. Piorou, na minha visão, piorou. Por enquanto, piorou. Na hora que entregar, é dia 6 que vai ter a queima de fogos lá, que vai inaugurar? Depois que inaugurar, eu vou dar a minha opinião. Mas, por enquanto, tá ruim, porque tá tendo obras também. Então, não vou emitir opinião nenhuma. Mas, por enquanto, tá feio o negócio. São 12h30, vamos ouvir o secretário que falou na Câmara Municipal. São 12h30. Boa tarde, Elisa. Tô aqui pra dizer da satisfação à casa. Tive que assumir a Secretaria de Mobilidade. com um projeto arrojado, se iniciando, né? A implantação de tudo isso aí que tá acontecendo na cidade, a gente tá percebendo, gera vários problemas realmente, porque uma obra desse porte gera problemas. E a gente percebe que as pessoas ficam preocupadas, né? E com muita pressa dos acontecimentos. Com razão, eu acho que atrapalha a vida das pessoas. Mas é um projeto, eu acho que de coragem, estudado vários anos aí. Não é dessa administração esse projeto, né? Iniciou-se lá atrás, com o TAC, com a promotoria pública, né? E nós estamos cumprindo. Queria deixar aqui uma declaração de, até de agradecimento ao Bragança Paulista, pelo que o Botelho implantou, né? Eu tô tranquilo na Secretaria, mesmo não tendo um conhecimento total da Secretaria. A gente acompanha as obras, a gente acompanha os projetos, participa de tudo, né? Mas, profundamente, a gente nunca consegue ter o tempo pra participar disso. Então, o Botelho teve uma passagem, na minha maneira de ver, pelo que eu estou vendo dentro da Secretaria, uma passagem brilhante, e deixou aí a facilidade pra que se toque tudo isso. Ele soube escolher também as pessoas que trabalhavam com ele, que continuam lá, né? Temos lá o pessoal da administração, dois técnicos super experientes, um participa de todas as licitações e contratos e as planilhas de acerto de tarifas e tudo mais, né? Outro agenor que tá aqui presente, que se houver necessidade, ele tá aí pra me apoiar, né? Passou, acho que por duas ou três administrações, tá aí na continuidade, conhece tudo, conhece o projeto, totalmente o projeto. E eu vim aqui mais pra me colocar à disposição dos senhores vereadores e a população. Dizer que a Secretaria tá aberta. Eu acho que seria interessante que os senhores fossem até lá e conhecessem, né? Tudo que tá implantando, tá se implantando e o que vai acontecer dentro da Secretaria. A minha função é aguardar um novo secretário, né? Eu sou, tô interino lá, respondendo por duas secretarias. Fica difícil porque a Secretaria de Serviço é uma secretaria grande, complicada, né? Com muita documentação, mas dizem que quem não tem tempo é quem não trabalha. Então a gente tá lá à disposição da administração pra fazer o melhor. Minha função inicial lá foi a mudança de algumas coisas, tipo de trabalho, né? Os agentes de trânsito conversando com as pessoas, pedindo o apoio pra que se mudasse as posturas. E, de repente, a gente percebeu que eles se integraram, estão participando, estão nos ajudando. Acontece alguma coisa, como aconteceu no final de semana, foram chamados, veio tantos quantos precisaram, sem problema nenhum. Nós tivemos aqui um problema nesse semáforo aqui da Câmara, que precisamos usar lá e deixar sem funcionar o semáforo, porque foi uma queda de energia duas ou três vezes. É um equipamento que é super caro e que ele tem a proteção de que, se repetir duas ou três vezes, ele desligar pra que você não perca os aparelhos. Então foi o que aconteceu, mas a gente deu estrutura aí, né? As coisas se tornaram mais fáceis, eu acho, nesse momento de implantação, da Secretaria de Serviços estar engajada. E eu tenho condições de determinar isso, aquilo, nas duas secretarias, né? Pra que a gente faça todas as faixas elevadas aí que já foram licitadas, mas que tem que ter o apoio da Secretaria de Serviços, com máquinas e a feitura da rebaixamento ou levantamento de guias, retirada de todas as zombadas aí que são necessárias, necessárias, trabalhando no domingo pra tentar não atrapalhar o trânsito durante a semana, trabalhando à noite, torna-se muito mais perigoso, as lombadas foram feitas de uma forma que, a meu ver, é totalmente errada, não tô aqui culpando ninguém, porque deve ter algumas aí que até fui eu que fiz anteriormente, né? Na hora de se fazer, se faz, é fácil, né? Na hora de retirar, a gente já quebrou duas máquinas ali, porque as lombadas, elas são inteiriças, né? Às vezes, se preencher com alguma coisa embaixo, uma bica corrida e se fazer os três centímetros, fizeram isso aqui de asfalto, né? E eu devo ter feito também, mas a gente vai aprendendo. Então, a minha função na Secretaria realmente é de fazer andar os projetos e as obras aí, que eu interferi na Secretaria de Obras, junto com a Secretaria de Obras, na Praça Nova de Julho. Tínhamos tudo para se asfaltar naquela parte na sexta-feira, também quebrou o equipamento do pessoal, não conseguiram fazer, ficou para a segunda. Aí choveu. Choveu ontem. Se não chover hoje à noite, até amanhã, meio-dia, é capaz que a gente consiga aplicar esse asfalto ainda até o final da semana, demarcar e conseguir cumprir isso aí que a gente colocou na rua, que é o dia 6, que era a programação real e se iniciar uma inauguração, a forma de se colocar, se inaugurando uma nova fase do trânsito em Bragança. E se chover hoje e amanhã, já não se dá, porque eu não posso fazer o asfalto. E aí vai complicar mais ainda. Então é isso, eu estou me colocando à disposição. A Secretaria de Mobilidade implantada em um ano e pouco, eu acho que ela tem muitos projetos lá, licitações complicadíssimas, andando e que se não consegue terminar por alguma empresa participante que entra com um pedido de revisão e a gente tem que se dar prazos e tudo mais. Mas agora a gente está se resolvendo tudo, eu acho que a partir de mais 10 dias a gente consiga resolver, inclusive, com os radares e tudo mais. Então a gente tem aqui a continuidade da obra. No dia 7, já passou, inaugurou, se está funcionando, mas no dia 7 a gente inicia a realização das contagens dos veículos. Que no dia 7 será feito no TASCA, na Câmara e no Fórum, nesses três semáforos. No dia 8 a gente vai com a contagem da Felipe Siqueira, Jardim da Europa e a 9 de julho. Dia 11 e 12, monitoramento de onda verde, fim de semana e ajustes. E dia 13, monitoramento da onda verde e nos dias úteis subsequentes, os ajustes finais de tudo isso. O porquê esses testes vão se iniciar agora? Porque também a Secretaria não tinha condições de fazer, as empresas, enquanto não começasse o período de aula aí, e realmente a gente tivesse o número de veículos rodando, os atendimentos, para que o trânsito esteja realmente na sua totalidade, para que a gente possa fazer esses estudos, esses ajustes para a onda verde. Então, queria aqui me colocar à disposição de alguma pergunta que tenha os senhores vereadores e me colocar à disposição. Está certo, está aí um trecho da participação do Anizinho, claro que se você quiser acompanhar essa participação dele inteira, tem na página da Câmara Municipal, você acompanha essa participação dele, foi solicitado, eu acho que é a reivindicação dos vereadores, está certo, ele tem que ir lá se explicar, mas a população não está gostando do trânsito neste momento, é um direito da população, é claro que, como eu já disse, eu vou dar minha opinião só na hora que terminar, mas hoje, do jeito que está, realmente o trânsito está bem carregado, também devido às obras, é claro que isso acontece. Ó, são 12h40, deixa eu ver, teve um rapaz, inclusive, o pessoal me trouxe essa informação, familiares desse rapaz, ele trouxe que esse rapaz foi atropelado ali na Avenida dos Imigrantes, por volta das 20h30, esse atropelamento aconteceu nas proximidades da rotatória, ali de acesso à rodovia Capitão Bardoíno, e o rapaz, ele só sofreu ferimento na perna, o jovem foi socorrido pelo corpo de bombeiros, com escoriações na perna direita, na unidade do pronto atendimento da Vila Davi, o motorista do carro, um homem de 35 anos, alegou à polícia que o semáforo estava verde para ele, e que o rapaz atravessou a via fora da faixa de pedestre, o jovem, por sua vez, não soube dizer, logo após o acidente, se estava ou não na faixa, a implantação de semáforos no local, vem causando muita reclamação, principalmente no horário de pico, já que as filas de que no período da manhã, que vem da rodovia Capitão Bardoíno, enfrenta enormes filas, e o mesmo acontece para quem quer acessar a rodovia no final da tarde. Então, fiquem espertos para a hora de atravessar as rodovias, porque é muito difícil para você estar atravessando, a mudança, semáforos, então está na hora de a gente ficar esperto. A Gelena está falando, olá, queremos saber como estão as notícias da cidade, isso faz parte da cidade também, viu? Um abraço para todo o mérito, o farol, o acidente, é tudo na cidade, aqui o negócio é da cidade, de vez em quando aparece os vereadores aí, tomando as porradas em outras regiões, aí a gente mostra, mas enfim, daqui a pouco a gente vai falar do flagrante de tráfico de drogas, e eu não vou contar o que você me contou, Adriano, tem flagrante de tráfico de drogas, flagrante também de tráfico de drogas, tem também duas retroescavadeiras, é isso que fala? que foram encontradas lá em Jarinu, você tem essa foto aí, ô Celso? É, ah, elas tinham sido roubadas, põe aí, pode pôr a imagem, olha, tem uma fotógrafa ali tirando foto da retroescavadeira, essas duas foram roubadas de uma empresa, lá em Atibaia, e apareceu em Jarinu, a polícia encontrou, e daqui a pouco a gente vai ler esse boletim de ocorrência, né? Tá aí a participação do ouvinte ligado no AM 1310 também, que mandou essa foto pra nós. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pro intervalo, é rapidinho, mais um intervalo, e daqui a pouco tem notícias da polícia, e o que cresceu, o tráfico de drogas na cidade, hein? Olha, é uma tristeza. O Luiz Carlos tá dando opinião aqui, tudo que estão fazendo é das gestões passadas, essa gestão não faz nada fácil, não faz nada, fácil culpar os outros por erros atuais, tá aí a opinião do nosso ouvinte, aqui lembrando que o programa é de vocês, tá gente? Eu só vou aqui falando o que vocês me pedem. São 12h43, eu vou pro intervalo e volto já. Pai, é tão bom quando você volta pra casa, a gente senta no sofá, assiste filme, e se acaba de tanto comer pipoca. Essa é a história da Monique, você pode fazer parte de muitas histórias com seu pai, e a Casas Bahia tem presente pra todas elas. Escuta só que presentão, Smart TV 40 Samsung, com acesso à internet, compre já por apenas R$ 99,90 mensais, dá fácil, apenas R$ 99,90 por mês, numa Smart TV 40 Samsung, em até 14 sem juros no cartão Casas Bahia. Dia dos Pais Casas Bahia, você faz parte do presente. Na Superótica, você encontra óculos a partir de R$ 99,00, e na compra da armação mais lente, você também ganha 15% de desconto. Superótica, rua Coronel Teófilo Leme, 1404, no centro de Bragança, Baunista, na rua do Mercado Municipal. Telefone, 4032 0708, 4032 0708, Superótica. A AgroLub está há mais de 20 anos no mercado, atendendo Bragança Paulista e região, especializada em máquinas de terraplanagem, tratores agrícolas, filtros e lubrificantes, além de serviços de solda. Venha conferir, na rua Doutor Freitas, no bairro do Matadouro 617, atendemos a domicílio, 4035-3366, ou no 97333-1441, AgroLub. No Oishi Restaurante Japonês, você encontra sushis variados, temax, yakisoba, tempura de legumes, e muito mais. Rodízio para mulheres, de segunda a sexta, de R$ 55,90, por R$ 47,90, Avenida Alfeu Grimelo 743, no Lago do Taboão, ligue 4032-5984, 4032-5984, Oishi Restaurante Japonês, venha você também. Fred Jesus Imóveis, você está cansado das exigências impostas pelos bancos para adquirir o seu imóvel? Agora você tem uma chance real de ter a sua casa ou apartamento, através de nosso plano de consórcio. Você programará sua compra parcelando 100% do valor do imóvel. É você nos melhores condomínios da cidade. Condomínio Colinas da Mantiqueira e Residencial da Ilhas do Caribe. Primeira parcela R$ 3.378, e o restante mensais em apenas R$ 1.378. Fred Jesus Imóveis, especialista em consórcio imobiliário. Nos chame no telefone ou no WhatsApp. 11-947-59-8017 e realize o seu sonho. No Acarajé da Bahia, você encontra acarajé tradicionais, acarajé no prato, na barca, hamburguejé, pizzajé, é o sabor da Bahia em Bragança Paulista. Venha conferir. Rua Teixeira, número 33, no Lago do Taboão. Telefone 11-968-59-1125 ou 9-685-9-1125. Atendimento das 17h às 22h. Acarajé da Bahia. Tradição e sabor em Bragança Paulista. Esta é a semana do Grande Outlet de Canecas Havan. Os melhores produtos com preços jamais vistos. Confira o show de ofertas que a maior loja de departamentos do Brasil preparou pra você. Boa Consume de R$ 14,90 por apenas R$ 7,99. Caneca de porcelana várias cores, somente R$ 4,99 cada. Isso mesmo, só R$ 4,99 cada. Tá vendo? Preço baixo de verdade, você só encontra na Havan. Ofertas válidas até segunda ou enquanto durarem os estoques. Havan. Tudo num só lugar. Você precisa tirar a sua carteira de motorista? Dê preferência a Gia Autoescola. A autoescola que toda cidade escolheu. A Gia Autoescola é moderna e tem toda a infraestrutura que você precisa. Gia Autoescola, tornando seu sonho em realidade. Rua João Franco 647, no Jardim São Cristóvão. Telefone 4033-5832. Gia Autoescola, um novo conceito em autoescola. Elocar Calçados com mais de 400 modelos diferenciados de calçados femininos. A Elocar Calçados vem pra surpreender no preço baixo e com a boa qualidade. Na Avenida João Franco 755, no Jardim São Cristóvão, aqui em Bragança Paulista. Falou em calçados, falou em Elocar. Estamos de volta, são 12h48, 12h48, por isso curta a nossa página pra você concorrer a um tablet, viu? Vai lá na Tim Bragança, curta a página, curta a página do Jornal Mais Bragança se você ainda não curtiu. E se você quiser, tem um link na página também. Se você quer saber as notícias de hora em hora, informação atualizada, vai lá, curte a página do Jornal Mais Bragança, que às vezes até antes aqui do nosso programa você fica sabendo, tá certo? São 12h49, põe a foto lá da Retroscavadeiras de novo, Celso, pra nós, que eu vou ler o boletim de ocorrência. Aqui, isso aí foi de manhã que aconteceu, tá? A polícia foi lá, acabou encontrando, né, essas duas Retroscavadeiras que foram roubadas e foram encontradas, né, em um sítio no bairro Bom Retiro, em Jarinu. As máquinas estavam escondidas em um matagal pertencente a uma empresa de Atibaia. Conforme o boletim de ocorrência, as máquinas foram roubadas por criminosos no domingo, né? A polícia e a guarda municipal só tiveram conhecimento do esconderijo das máquinas por meio de uma denúncia anônima. Quando chegaram ao local, na estrada Santa Cruz, as equipes não encontraram ninguém na propriedade. Entretanto, foram informados que o caseiro do sítio autorizou os homens a guardarem as máquinas no local. Os donos das duas Retroscavadeiras prestaram esclarecimentos à delegacia e as máquinas foram devolvidas. Até, né, as informações, neste momento, não havia ninguém preso e a polícia vai investigar o caso. Eu mandei pra você também, ô Celso, lá na rua Sebastião Cícero Franco, um monte de entorpecentes também, pessoal, devido ao tráfico de drogas, tá? Três homens e uma mulher, né, eles foram, isso, eles foram presos, pode colocar em tela cheia, eles foram presos, né? Ah, dois adolescentes também foram apreendidos por tráfico de drogas. Isso ontem. Segundo informações, os policiais militares receberam denúncia que o indivíduo procurado pela justiça estava vendendo drogas na rua Sebastião Cícero Franco e foram lá pro local. Chegando, avistaram dois rapazes, uma mulher que saiu correndo. Eita, nós! Os indivíduos que reagiu violentamente, desferindo socos e chutes. Meu Deus do céu! Mas foi contido, ele foi identificado como Alisson Henrique Torelli, 19 anos, sendo com ele encontrados um celular, 49 papelotes de cocaína. E aí ele foi questionado, ele disse que tinha mais drogas em sua casa na mesma rua, para onde os policiais se dirigiam. Encontrando lá, né, um adolescente de 17 anos e sobre uma cama, uma sacola contendo 102 papelotes de cocaína. Enquanto isso, outra equipe saiu do encalço do rapaz e da mulher que tinham fugido. Encontrando lá na rua Amácio Mazzaropi ou Amácio Mazzaropi? É porque aqui está Amácio, mas tudo bem. Na companhia de outros dois indivíduos. Eles foram dentidos e identificados como Luiz Fernando da Costa Zandonelli, da Silva, 19 anos, e um adolescente de 16 que tentou fugir com uma sacola. Mas foi contido, sendo encontrado na sacola um tijolo de maconha, pesando aproximadamente 500 gramas. O adolescente ainda trazia no bolso mais três porções de maconha em um celular. Diante dos fatos, todos foram conduzidos ao plantão central da Polícia Civil, sendo o Alisson, Luiz Fernando e o Andy, foram atuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e apresentado em audiência de custódia e os adolescentes apreendidos pelos mesmos crimes e apresentados ao juiz. Eita, nós, né? Agora, imagine só, o pessoal não está perdendo a boca, literalmente. É, literalmente. São 12h53. Vamos para a última, para a gente encerrar. Pode deixar essa foto aí, ó. Policiais faziam patrulhamento pelo Green Park no dia 31 e ao passarem pela Rua 5, que ali estava, saiu correndo um rapaz ao ver a viatura. Os policiais foram ao seu encalço e o abordaram, identificando como André Pinheiro Magalhães, 21 anos. Encontrado com ele, viu, Emílio, no bolso da sua bermuda, um celular e R$ 40. Ele carregava uma sacola que continha em seu interior 32 papelotes de cocaína, 21 tubos de maconha e confessou que estava vendendo drogas. Conduzido ao plantão central da Polícia Civil, André foi atuado em flagrante por tráfico de drogas e apresentado em audiência de custódia. Eita, nós! Deixa eu mandar um abraço aqui para a gente encerrar o nosso programa. Wesley Jones está curtindo. A Lilian Faria. Deixa eu ver. A Jaqueline. Manda um abraço para a minha princesa Ágata Gabriela e para o meu esposo William Gromer. É o William Gromer, não é o William Bonner. Você está atrapalhando aqui, ô. Oi, Manuel. É o William Gromer. Um abração para você, viu, Jaqueline Farias e toda a sua família que está curtindo o nosso programa. Gente, eu estou indo embora. Fiquem todos com Deus. Hoje vai dar problema essa rodada da Copa do Brasil com esses árbitros de vídeo. Principalmente no jogo do Corinthians. Escuta o que eu estou falando. Depois vocês vão amanhã. Eu vou falar disso aqui de novo. Gente, um abraço para todo mundo. Bom finalzinho. Hoje é quarta-feira já, né? Eu nem falei do pessoal da feira. Amanhã tem o jogo lá da Copa com o SEB. Estaremos ao vivo. Quem quiser ir lá acompanhar a nossa equipe. Se você está frio, não quer, só curtir o Jornal Mais Bragança que a gente vai ter imagens ao vivo lá do local. Vamos estar narrando essa partida. O Adriano vai estar por lá. O Celso. A galera. Todo mundo curtindo. O Alessandro Cardoso também está curtindo. Um abraço para você, meu amigo. Deus abençoe vocês. Gente, um beijo no coração. Boa quarta-feira. Vamos fazer aquela sopa porque está frio. Tchau, gente. Até mais.